Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo abordarei sobre uma importante parte da nossa anatomia cerebral, uma área localizada entre os dois hemisférios cerebrais, conhecida como gírio singulado, uma estrutura que constitui o córtex límbico do sistema límbico ou emocional do nosso magnífico cérebro humano. Em conjunto com o giro para-hipocampal, fato é que quando nos sentimos extremamente ansiosos ou até mesmo inquietos, sobretudo é indício de que o nosso gírio singulado está atuante, auxiliando-nos a manifestar por meio de movimentos, posturas e gesticulação o nosso estado emocional. Também conhecido como giro do símbolo ou supracaloso, o giro singulado desempenha atividade na evocação de memórias e na aprendizagem, sendo constituído por um aglomerado de fibras de substância branca com um formato semelhante a letra C, possuindo axônios que realizam a comunicação entre o nosso sistema límbico ou emocional e o nosso córtex, responsável, digamos que, pelo nosso controle mais racional. Neste contexto, como podemos presumir, o giro singulado é extremamente importante, sobretudo para as pesquisas doenças cognitivas e neurocognitivas, estando relacionado, inclusive, a inúmeras atividades cerebrais e também a diversos distúrbios neurológicos. Doenças psiquiátricas como o Alzheimer e a depressão, bem como distúrbios como a esquizofrenia, transtorno de ansiedade generalizada e transtornos bipolares. Frequentemente, estão correlacionados a problemas no funcionamento desta área cerebral. De modo geral, esta região do nosso córtex cerebral assume essencialmente um importante papel nas respostas autonômicas e endócrinas da emoção e também no armazenamento das nossas memórias. Ademais, supõe-se que o giro singulado tenha ainda participação na regulação da função endócrina e na expressão dos estados autônomos, realizando essa atividade mediante as suas projeções com o núcleo motor dorsal do nervo vago e com o núcleo do trato solidário. E você, já conhecia ou tinha ouvido falar do giro singulado? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!